E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Davi. Bom, na verdade isso eu tô imitando o Edu. Eu fiz o meu primeiro vídeo de robô, então eu tô fazendo aqui uns negócios, jogando, sabe? Eu já tinha postado alguns vídeos na internet, muitos deles. E esse daqui vai ser o meu primeiro vídeo de jogo de robô. Vai ser meu primeiro. Eu ia gravar de Super Mario 64, mas eu decidi jogar desse. E esse jogo daí é massa. Também você consegue ter vários robôs. Você pode colecionar robôs. Já acabei de derrotar um. Também esse jogo tá num negócio chamado Quiz e Com, mas Com tem que ser separado. Tudo bem? Gente, desse meu primeiro vídeo, eu ia fazer um de Minecraft. Me esqueci como quebrou o bloco Super Mario 63 Já tô no fim E eu não sei como zerar E também Aí é a coisa quase mais chata Que se jogar no mundo Se eu Sabe Derrotar os inimigos Vou ganhar aqui o XP E dinheiro É pra eu comprar mais peças de robô Todo mundo sabe Quando você tem robô Ah não Isso tá já em frente Isso tá chato Eu tô jogando Da internet Esse daqui Acho que dá pra baixar E esse jogo É super fácil de jogar Você pode ter Muitas coisas nesse jogo Pode fazer um robô Com tudo Pera aí Pera aí Eu vou dar aqui um corte Até o cara ficar com uma pouca vida Já volto Gente Já tinha nele E ganhei Ganhei Destrui a base Não Na verdade É porque Pera aí Vou dar aqui Olha o que eu ganhei Pessoal Vamos ver o que tem dentro Eu perdi Outras caixas O que? Essa arma daqui é forte Aqui tem o que? Ah Só um chip E a outra carta E a outra carta Uh Mais uma caixa Vinha dinheiro XP Mais uma Enchupada Pô Eu não sei o que esse negócio Deve ser um guincho 300 XP 300 XP Nossa Esse robô daí Tá bizarro É Ah Esse robô Esse robô daí Conheço Vou ter que cortar o vídeo Porque Tá tendo um bando de muriço Que atacando eu Eu vou morrer Vou morrer aqui Bom É tudo isso por hoje Obrigado Tchau E fui Ah Antes disso Mais uma coisa Pizão